Apocalipse, um mistério revelado. Por muito tempo o livro do Apocalipse permaneceu como o livro mais enigmático da Bíblia. Agora você vai entender as profecias do Apocalipse para os nossos tempos, que são os últimos. Tudo de acordo com o que ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. O livro Apocalipse, um mistério revelado, é uma obra essencial para a sua conversão, para você entender o que está acontecendo e se preparar para o que vem por aí. O livro é exclusivo da loja Sagrada Face. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mais um lançamento da edição Sagrada Face de Tours. Adquira o seu hoje mesmo e entenda o que está vindo por aí. Nós temos que nos preparar para a volta do Senhor. Tudo o que está acontecendo está previsto. E Jesus disse que tudo tem que acontecer, mas ainda não é aí o final. Ainda não é o fim dos tempos. São só as tribulações, a grande tribulação que está perto de nós. Isso daí é a grande tribulação que já começou. Só vai piorar no mundo inteiro. E nós precisamos nos manter em oração e trabalhando a nossa conversão. E fazendo a nossa missão de evangelizar aqueles que nós pudermos. Falando de Jesus, falando da Santa Igreja, nada de política. Igreja verdadeira não se mete em política. Entenda isso. Aqui a gente cuida das coisas do Senhor. Esse é o nosso papel e a nossa missão. Está entendido? Então ninguém aqui, ninguém tem autoridade para chegar em nome da paróquia e dizer Olha, a paróquia disse, o pároco disse não sei o que de política. Eu disse que é para não se meter em política. Ponto final. Só isso. Mudou nada. Nos últimos anos a postura da paróquia é exatamente essa. Desde que existe paróquia, não se mete em política. Não mudou nada. Certo, gente? É isso aí. Vem rezar com a gente. Todo dia, 18 horas, nós temos o Santo Terço ao vivo. Com formação, inclusive, estudo bíblico. Também, todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui. Faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo. E vem rezar com a gente. Tchau, gente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma